E aí galera, Leandro Lima na área, gostaria de fazer um apelo aos manifestantes que estão aí na BR-163 entre Mato Pá e Peixoto para que eles liberem pelo menos os carros pequenos para as pessoas que trabalham, a gente tem muitas pessoas que moram em Mato Pá e trabalham em Peixoto muitas pessoas que moram em Peixoto e trabalham em Mato Pá e necessitam aí de levar o pão de cada dia para suas mesas então gostaria de pedir aí, fazer um apelo, que eles liberem pelo menos os carros pequenos para que possam passar, que libere aí durante um período do dia para que as pessoas possam passar e trabalhar e também ter o direito de levar o seu pão até a mesa a gente apoia a manifestação, ela é importante para a nossa democracia, mas assim como disse o presidente Bolsonaro ontem no vídeo que ele gravou a gente também não pode se equiparar à esquerda e fazer as coisas que eles sempre fizeram então pessoal, liberem a pista, deixem as pessoas passarem, transitarem, irem também ter o direito de buscar os seus alimentos buscar o seu emprego, trabalhar, transitar, porque o recado já foi dado, a manifestação foi feita, o recado foi dado e eu tenho certeza que muitos frutos serão colhidos dessa semente que foi plantada mas agora é hora da gente colocar a mão na consciência e pensar no próximo amar o próximo como diz Jesus Cristo, então é hora da gente pensar no próximo e dar também agora a nossa contribuição para que a rodovia seja liberada um forte abraço, tamo junto, que vocês necessitarem e podem contar com o Olhar Cidade podem contar comigo, que a gente estará à disposição um forte abraço e espero que vocês entendam